Olá gente, aqui é a Laleia, eu vou fazer um cartão bem legal com movimento, o nome dele é Double Picaboo, ó como é legal, quando ele tá fechado é de um jeito, quando a gente abre aparece outras imagens, e a gente vai precisar de um papel de 16,5cm por 14cm, tá certo? E um segundo de 29cm por 14cm. Vamos começar por esse maior, a gente vai fazer um vinco a 9cm, ok? Eu tô utilizando aí a régua e um boleador pra me ajudar no vinco, quanto mais 9cm e faço um segundo vinco, tá certo? Então, ó, a gente começa, o vinco ele vai ajudar pra dobra, certo? Então, eu já dobro primeiro pra, assim, a primeira parte, como se fosse fazendo um cartão, né, assim, e a outra parte eu dobro pra trás, certo? Então, essa parte maior vai ficar dobrada pra trás, tá certo? Então, ó, vai ficar dessa maneira aqui, ó, desse jeitinho, tá certo? Esse outro papel eu também vou fazer um vinco nele a 5,5cm, tá certo? Eu vou usar agora a dobradeira pra vincar, né, eu usei um boleador primeiramente, mas posso usar a dobradeira também. O vinco é pra me ajudar na dobra, né, já dobre com ela mesma, já reforço, ó, e ele vai ficar assim, ó, encaixado nesse outro, dessa maneirinha, certo? Essas duas partes aqui tem que ficar igualadas, encontradas, ó, tá certo? Ó, na frente. E agora eu vou fazer uns furos com esse furador de 1,5 polegada de círculo. Eu vou posicioná-lo, ó, por cima, né, do, no caso, por baixo do cartão, ó, agora sim, né, ó, por baixo. Ele vai ficar bem rente ao final, ó, do furador. O papel, ele fica rente ao final, ó, mostrar mais uma vez, faço um furo em cima e um embaixo, ó. O papel fica justamente bem na extremidade, na base do furador, certo? Aí eu coloco novamente aqui, ó, vou usar um clipe pra segurar, porque usando esse primeiro papel como referência, eu vou fazer mais dois furos, tá certo? Ó, então eu tiro até a capinha de baixo do furador pra me ajudar, ó, a visualizar melhor. Eu quero fazer um furo exatamente na mesma posição, certo? Certo, ó, vi que ficou igualzinho, bem legalzinho. E agora eu vou fazer mais dois furos. Dessa vez, nesse papel de trás, ó, e vou usar o da frente como referência, ó. Certo? Então eu preciso trabalhar olhando pro fundo do furador, pra que eu possa encaixá-lo bem direitinho. E aí, ó, vai ficar, ó, todos os furos bem iguaizinhos, tá certo? Dessa maneira. Vou deixar aqui de lado, vou usar agora quatro desses círculos que eu fiz. Eu tenho aqui um carimbinho de gatinho e uma cartela de carimbos, né, de sentimentos. E eu vou carimbar esse gatinho duas vezes, né, uma vez em cada círculo. Aí a primeira. E agora a segunda. Você pode usar carimbo, você pode usar uma figura recortada, enfim, você pode usar o que você quiser, né. Um esticol, né, um adesivo, né. O importante é colocar algo nesse círculo pra poder dar aquele efeito, né, de mudança. De uma hora a gente vê uma coisa e aí quando eu abro o cartão aparece outra, né. Aí, gente, eu acho super legal esses cartões, eu acho, assim, bem divertidos, assim, bem surpreendentes. Eu adoro mesmo. Aí, pronto. Venho aqui, ó. E eu vou posicionar os gatinhos, gente, passando por esses furos. Ele tem que ficar lá nesse papel de trás, no último, que é esse papel maior, certo? Então, eu tenho que realmente passar pela frente, porque tem que ficar nessa posição. Tem que ficar encontrado com os furos. E aí, ó, faço com o primeiro e já vou agora para o segundo. Pronto. Esse papel que vai ser a parte da frente, ó, tem que ficar colado aqui, né. Bem igualzinho, como eu tinha dito pra vocês. Então, eu vou passar a cola só nessa partezinha aqui da frente, né, que é essa parte menor. Passo cola todinho. Aí, eu venho, né, com outro papel, ó, igualo os furos, igualo as bases, né, tanto em cima como as laterais aqui, ó. Deixo bem igualzinho. E aí, quando eu abro, ó, esse papel de trás, ele vai encobrir os gatinhos. E é nele que eu vou colar os sentimentos, né. Então, eu coloco ali um clipe só pra segurar por enquanto. Aí, eu não vou passar cola nem no círculo, não. Eu vou passar cola no papel que fica melhor. Vou passar cola só no papel que tá por debaixo do furo, ó. E aí, eu consigo colar o círculo, né, passar pelo furo, ó. E aí, eu tenho que ver se soltou, viu, gente. Tem que pregar só no papel de baixo. Não pode, às vezes, ficar um pouquinho pregado na parte de cima. Então, você tem que procurar soltar. Então, ó, aí, ó. Pronto. E agora, né, só pra encerrar essa parte, junto aqui a esse vinco, pra essa parte de trás não ficar se abrindo, a gente vai passar um fiozinho de cola bem junto ao vinco, certo? Bem rente ao vinco. E pronto. Aqui já, né, já tá finalizado, né, o cartão. É só enfeitar, certo? Eu vou fazer uma decoração agora super básica, super simples, tá certo? Aqui nessa parte da frente. E aí, eu trouxe aqui algumas florzinhas, né, uns strass, retalhinhos de papel. Aí, eu começo a ir cortando uma tirinha. Vou colar também essa correntinha de strass. E esse chipboard adesivado, eu vou colar uma mensagem também, né? Mas já daqui a pouco. Vou começar logo colando aqui o que eu já defini. Pra correntinha de strass, eu vou usar cola de silicone, né? Quem já me acompanha sabe que eu uso a cola de silicone pra pregar itens mais pesados, né? Flores mais pesadas ou, às vezes, botões. E no caso também de metal, né, eu uso a cola de silicone, que ela tem uma melhor adesão. O pegamento dela acaba sendo mais resistente pra esse tipo de material. E aí, eu tenho essas florzinhas, eu vou colar uma sobre a outra, assim, ó, intercalando as pétalas, pra que elas fiquem mais, é... mais cheinhas, né? No centro da florzinha, gente, talvez não dê pra ver no vídeo, mas ela tem um brilhozinho, certo? Por conta disso, eu não vou colar nenhuma continha no meio, porque já tem esse brilhozinho bem no centro, que indica o miolozinho da flor. Aí, o chipboard que eu mostrei pra vocês, eu já começo colando também as florzinhas. Olhando aqui do vídeo, parece que não tem nada no meio da flor, né? Mas, assim, quando a gente pega, assim, a gente vê de pertinho, a gente percebe que tem um brilho bem no centro. Aí, eu tenho esses adesivinhos de coraçãozinho, já coloco também, prego a última florzinha. E no meio aí do chipboard, que eu disse que eu ia colar, né? Que eu já colei, aliás, eu vou carimbar uma palavrinha aqui. Então, vão ficar três palavrinhas. Amor é quando abre pra essa alegria e amizade. Para os gatinhos não ficarem, assim, tão apagadinhos, eu vou pintá-los com canetinha. Essas são canetas à base de água, são marcadores à base de água. Vai ser uma pinturinha rápida, simples, certo? Mas que vai fazer toda a diferença no final. Realmente vai dar um destaque maior aos gatinhos. Aí, eu tinha pintado a almofadinha, o gatinho tá sentado, deitado numa almofadinha. Eu tinha pintado de rosinho, mas um rosa bem claro e eu não achei legal. Então, eu pintei de roxinho, que eu acho que combina melhor com a cor do cartão. E pronto, gente. Finalizei o cartão. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo, tá certo? Se você gostou mesmo, clique em gostei. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri